Não, essa fórmula eu votei contra, porque eu acho que os jogos na semifinal, aliás, na quartas de final e semifinal, tem que ter duas partidas, porque tem a parte financeira. Contra isso é a questão da competição, também, essa data FIFA que acaba prejudicando. Então a Federação Paulista pensou nisso e acabou tirando duas datas. Eu sou favorável que mesmo com data FIFA, todo esse tipo de coisa, ainda os clubes precisam faturar, estar jogando a arrecadação fora, exposição de marca fora, duas partidas. E eu sempre digo isso, você tem que jogar uma na casa e uma na casa do adversário. É a forma mais justa de se fazer uma competição. Mesmo porque dentro de São Paulo o Ministério Público não permite duas torcidas no mesmo estádio. Como que vai ficar essa questão? Existe uma possibilidade de clube, federação, tentar entrar em contato para que pelo menos nessa partida, já que não vai ter jeito, vai ser assim, haja meia-meia? Olha, esse é o grande sonho, viu? É a gente voltar a ter divisão do estádio, ter as duas torcidas, as bandeiras, a comemoração. O futebol precisa disso, senão fica uma coisa fria, né? E a gente sente muita falta disso, né? Você vai no campo, jogar contra o Palmeiras, não tem torcida do Palmeiras, só tem a nossa. E o bom quando tem duas torcidas, elas ficam competindo entre uma e outra, né? Motiva mais, né? É, agora precisa acabar com a violência, a torcida tem que entender que dá um basta à violência, porque aí não tem desculpa de se fazer duas torcidas junto. Eu sou do tempo que a torcida era misturada, né? O máximo que você tomava era uma casquinha, não, uma casquinha de mexerica, alguma coisa na cabeça. Mas não passava disso, era muito divertido, pô. Que era, na minha opinião, a grande fase do futebol brasileiro, que você fazia dez seleções hoje para fazer uma, já é uma dificuldade. O grupo, o que o Santos achou do grupo? Ah, grupo forte, né? Eu acho, sabe o que é? Eu quando olhei, falei, né? Você olha os quatro, é tudo equilibrado, não tem como. Você foge de um, cai no outro, o outro é difícil, né? Então, eu achei bem equilibrado, né, os grupos. Tem um grupo um pouquinho mais difícil, que eu acho que é do Corinthians ali, que é um pouco mais difícil. Mas o nosso também, nós temos Ponte Preta, nós temos, né, o Oeste. Nós temos time fortes ali também, né? E essa turma se prepara, você que é do interior, eu também sou do interior, sou de Monte Azul Paulista, Caipira também. Mas a gente sabe que lá, enquanto a gente está disputando competições, já estão treinando, já estão, né? Se preparando, eles chegam muito fortes, né? Tanto é que a gente tomou algumas goleadas aí no Campeonato Paulista. Não foi de graça, é porque são times que se prepararam bastante, fisicamente, mentalmente, né? Então é difícil. Isso é verdade, o interior o bicho pega. Agora, o São Paulo já conseguiu entender como é que ia jogar no interior? Como é que o Santos vem? Vem pras cabeças nesse Paulista? Não, o Santos vem com tudo, é uma meta ganhar esse Campeonato Paulista. Muita gente fala, ah, Campeonato Paulista. Não, todo mundo quer ganhar o Campeonato Paulista. É disso, ah, mas na hora que ganha, faz uma festa danada, né? Então, eu acho que o bicho vai pegar e a meta do Santos é vencer essa competição. Muita gente fala, ah, é isso, ah, é isso, ah, é isso, ah, é isso.